Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Campeonato Mineiro 2021, quarta rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 12 pontos. Em segundo lugar, América Mineiro com 9 pontos. Em terceiro lugar, Caldense com 8 pontos. Em quarto lugar, Atlético com 6 pontos. Em quinto lugar, Tombense com 5 pontos. Em sexto lugar, Cruzeiro com 4 pontos. Em sétimo lugar, Bom Esporte com 4 pontos. Em oitavo lugar, Patrocinense com 4 pontos. Em nono lugar, URT com 3 pontos. Em décimo lugar, Pouso Alegre com 2 pontos. Em décimo primeiro, Coimbra com 2 pontos. Em décimo segundo, Uberlândia com 1 ponto. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo.